E naquele dia... Esse com certeza será o melhor vídeo que você verá em toda a sua vida. Aí foi a resina que ele disse. Que foi? Que foi? Corre! E o que é, velho? Estamos aqui mais uma vez, depois de mais de um ano. Depois de mais de um ano. E tem forma de mal assombrada. A noite. Então cá estamos. Tá muito sinistro. Então desde já deixa o like. Se inscreva e fique até o final. Para ver tudo o que acontece. Várias sombras. Coisas estranhas aconteceram. Valeu amigos. Salve, salve galera. Estamos aqui com o vídeo mais pedido por vocês. O vídeo que vocês mais gostam de assistir. Que é o vlog. Indo para a Casa Assombrada. O vlog onde já ouvimos coisas bizarras. E que foi a maior aventura. Já vista no YouTube. Que foi o vlog onde a gente foi a noite. E hoje estamos aqui para ir a noite novamente. Né? Isso aí. Estamos aqui com o Marquinho. Que está aqui com a luz. Gabriel. Pedro Henrique. E João Pedro. Hoje faltou o gordinho. Mas tem Pedro aqui no lugar dele. Pequenininho também aí. Para morrer de medo no meio do mato. Então estamos indo galera. E espero que não aconteça a mesma coisa do outro vídeo. Que uma voz falou meu nome. Vou botar aí para vocês. E é isso aí. Vamos no caminho zoando. E também com medo. Mas é isso aí. Vamos lá. Deixa o like e é nóis. Estamos indo aqui no caminho. Aqui. Os mano. Os mano aí. Essa garota é tímida. E aí Gago. Cadê a faca Gago? Mostra aí para nós. É a mesma do outro vídeo. É a mesma. Essa do rádio. Dá uma assim. 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 Dêem Gago. A mata fantasma. E aí Pedro. Cadê a tua? Você estava com uma, não era? A minha é uma arceninha. ó é viu o tamanho do peste é isso aí vamos seguindo o caminho e a lua tá daquele jeito chamando para coisas insanas aqui no caminho né meus amigos ui o que é isso como foi agora agora aí aqui eu tenho uma lanterna e ver que eu tentava mesmo e aquele cangaceiro ali na frente é maria bonita e vamos seguindo a jornada falta alguns quilômetros para chegarmos lá na verdade deve faltar agora um quilômetro e meio só brincando uns dois por aí por enquanto só dá para ver a lua olha a escuridão bicho não dá nem para ver mais a serra que é no pé da serra a casa como é gago onde é que a pessoa é para ir para a casa de volta tá se querendo desistir satanás como o cu de quem falar agora eita sai porra ó o viado vem botar negócio aí na minha boca pronto pronto Deus me livre era o que que satanás ia fazer ele cometeu o cu eita peste e agora o pé de eu passar a vez para tu não é mesmo o viado é uma vaca caralho tomado ô Pedro isso aqui isso aqui um toco um toco o chá está aberto olha é para nós ir para lá ah Maria ele estava esperando nós era para nós ir mais rápido morrer mais rápido ela foi mais sozinha o pé está cheio de ondinhas que nem é eu estava cheio de ondinhas falaram meu nome viu tu corta para da Deus tu corta mas tem como cortar a porta não é é é é o vivo a cores é gago não é está colorido é preto e rosa rosa minha mão sim sim eu boto uma taja preta nesse rosto lindo não deixa não mas olha o caminho não diz assim só olhando assim não dá um medinho acaba analisando direitinho não dá não vem gago não queira está cagando um caminho assim onde não vê nada dá medo ou não eu só vi aquele menino ali que está puçando ao parque agora é mesmo todo mundo de sapato Marquinhos gago eu aí João Pedro lá não mas é assim mesmo é assim mesmo seu gostoso aqui João Pedro está daquele jeito por quê? ele disse quando assalou uma fantasia minha mulher estava uns peguinhas nela que ele está muito donzelo umas cabocinhas né era chupar na linguinha dela no meio do mato a boca passou um te aguanto botou a corrente passou o perfume ui Pedro escutasse como é que a proposta vai voltar daqui e fala que não fez o vídeo e não salvou não e apagou o seu vídeo e aí a gente vai jogar um celular em casa é mesmo um quentinho eita tem perigo de assassinos pior que é e aqui tem os medos daquela voz do assassino eita caçador bala perdida não é meu chupo já está virando bicho está olhando para a luz virando virando lobo e bicha lobo e bicha olha que um passarinho morto olha mesmo meu filho o diabo já está estando ilusão na sua vista é mesmo é mesmo não que Deus nos acompanhe sempre 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 a todo momento que bom né sempre sempre tem um peito de jogar outro desse eu dou uma facada vocês estão andando devagarzinho né eu peito que vai aproveitar essa noite de lobo e bicha eu tinha medo o casão está aqui mais longe e naquele dia que ele escondido quem era olha foi resenha que dives o que foi o que foi corre e o que é e o que é 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 cheio de patinho cara é ok para o viado foi ok mesmo para a gente chegar mais rápido ai tomar no cu ok vão assombrando você já denuncia ou os cachorros já começando a latir não pode não pode se não chegar essa noite eu tenho que latir está caindo dependo tá e bicho já é um ano que passou o vídeo meu calça e o gago júnior é que nem o irmão é amarrando as calças também de embira que nem no outro vídeo do mesmo jeito mesmo gago de tu é a cara de um com o do outro ele é o cu e eu sou a cara ele é mais feio né pedro cachorro 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 caralho na página está chegando lá agora é mais infeliz desse cachorro está chegando perto creio em deus pai de todo poderoso vai abre devagarzinho devagarzinho sem correr ninguém corre vai se infeliz deixa ter pantinho enviado já estamos chegando lá na casa e agora é a parte onde a gente enfrenta um milhão de cachorro olha vigia nossa senhora e é um exército de cachorro misericórdia é um saco devagarzinho devagarzinho vaca é as vacas olha o cachorro olha o cachorro olha aqui a vaca tem um ponto também não tem que correr não não corre não 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 foi aqui não doido foi no outro rio passando pelos cachorro fazem um concluída graças a deus estamos passando do rio e pra falar a verdade aqui eu tô começando a ter um calafrio porque sério mesmo tô até meio tremulo porque foi justamente aqui ó nesse tronco quando os meninos estavam correndo que uma voz falou meu nome mas é isso aí vamos seguindo aqui até a casa já passamos pelos cachorros pelo rio pela parte onde falaram meu nome e agora estamos partindo para casa nos desejos de sorte vamos lá estamos partindo aí no caminho espero que dessa vez não tenha acontecido nada nenhuma voz nada nada nenhuma aparição nada já estamos chegando na casa ela ficou logo ali à frente e depois dessa árvore que na verdade não tá dando para ver né e aí velho vocês ouviram mas é o matinho quebrando chegamos na casa vem aí galera galera vem aí amigos estamos aqui e aí está a casa né estamos aqui mais uma vez depois de mais de um ano voltamos aqui para aqui mais uma vez depois de mais de um ano voltamos aqui para voltar para casa e vamos dar uma voltinha para ver se sei lá tem alguma coisa aí e depois vamos ver aí quem tem coragem de entrar aqui é só mato que é só mato mas peraí olha aí olha aí as portas sumiram é mesmo quando nós vinha tem as portas tem a porta e aí se não tiver é meio estranho o fio da vez para o futuro como o calcanhar marquinhos vamos agora entrar eu acho que eu vou ficar gravando eu acho que tá cheio de teia quebrada e vamos aqui e agora o perigo filmar em cima tem o que aí eu tô escutando também sentindo também ainda mais eu senti também eu só fui chegar ali de novo me deu uma punha tem alguém aí tô sentindo pô velho vamos voltar vamos 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 voltar mesmo tentamos entrar lá entrei cheguei a entrar mas uma teia lá caiu sei lá porque porra foi e sei não a gente saiu correndo aqui os caras estão dizendo que tem um negócio aqui na frente estão tendo energia sei lá o que porra é e agora a gente tá rodeado de mato cachorro novamente a mesma situação e é foda aí no meio do mato do nada aqui no topo de uma serra perto de uma casa que tem fama a gente tá de mal assombrada tá aí a casa a gente ouviu sei lá um batuque um barulho e a galera toda começou a correr e vamos tentar entrar só mais uma vez e vamos lá pra casa mas vamos só mais uma vez só nós não entrar na parte que tá na teia porque se cair na cabeça de um nós tudo imóveis é vamos ir só mais uma vez hein por aí tu é doido? cheio de tijolo aí pra o cara pisar no escorpião e se entrar por lá nossa perdeu uma cabeça não mas aí tem ó cheio de escombro velho cheio de escorpião logo tá a noite quente é que eles começam a sair mesmo e aí? por lá né? é vamos por lá rapaz olha o tanto de entulho velho o tanto de escorpião que deve ter tu segura aqui João? tem dois pede pra outra pessoa segura aí Pedro segura aí gato não já tá gravando aí faz medo de escorpião ter se assanhado o medo é que você desmoronar olha aqui ó só por um fiapingo ficou ui olha isso aqui só por um fiapingo ficou ui olha isso aqui foi foi o que você quer me mata nesse o que você quer me 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 aqui mais uma vez quem é que tá gravando aí? marque, marque aí cá estou entra, vai 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 cá estou desafio cumprido mais uma vez estamos aqui na casa que tem fama de uma assombrada à noite então cá estamos só falta um belo café pronto isso é o cumprido vamos embora para aí fica comigo fica comigo para aí se fosse tiro se fosse tiro passar rodrigo e quem ia fazer um buraquinho assim? eu não conheço nenhuma ave é o que? o pica-pau de pedra tiro é um louco é o pica-pedra pode até ser pedra de marquinha marquinha metendo pedra que porra é isso? oi carai para aí carai olha que porra é isso é marca de tiro não tinha não quando nós viemos se fosse tiro passava sim e quem ia fazer um buraquinho assim? eu não conheço nenhuma ave é o que? o pica-pau de pedra olha aqui o pica-pau de pedra é o pica-pedra o que? 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 se é tiro então isso aqui é um canhão é é isso aí galera vamos voltar e agora passar por outras aventuras né quando chegar em casa olhar o vídeo espero que não tenha nada demais é muito sei lá bicho é ver que tem uma energia pesada aqui vocês sentem também isso? tu é doido bicho foi do dia que eu peguei desmoronei eu tava trabalhando de pedreiro muay thai uns golpes loucos que porra foi isso? que porra foi isso? cadê o caminho? ui 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 não foi? tu escuta assim não foi um furto foi ui ui não foi? Eu ia pular na frente. Está sem Midstep. Foi um elog ongoing. Não. Fala assim. Ui ui ui. O cara, está a gravadora. Não, foi uuuu, aí se entrou. Olha como faze, não dá pra saber se é verdade, não é como é coisa. Olha cara, porra, cuida. Sai de atu, é que será que saia o meu vídeo esse negócio falando o uiu. Tem que prestar bem atenção. Deixa eu pausar aqui. Passa na frente. Tá gravando tudo. Foda, bicho. Você é doido? Eu não vi não, mas os caras disseram aqui que viram que nem um... um negócio fazendo assim. E na edição a gente vai olhar. Só que as vezes na hora que... as vezes a gente faz zoada e é longe, né? E as vezes não dá pra ouvir, mas vamos tentar ouvir. E é isso ai. É altas aventuras. E foi logo mais pra um lado que eu pedi pra olhar, não foi? Foi. Aí fez uma vez, eu... A deitei, pôs de novo. Não, pra mim só foi uma. Foi duas, foi nada. Foi um, um. Aí fez um, um. Foi porque a primeira piquei calada. E agora pra nós enfrentar os cachorros? É, agora é só o deles. O Sérgio tá correndo. Todinho foi passar logo o mundo. Os arame. Tem que só passar o corteiro pra essa festa. Agora fica... Ih, porque agora tem que se apagar a festa, né? Acabou que o meu cachorros com arame. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Escuta. Tanta gente que passar essa cinta aqui e as cordas. Não mais tão cachorros. O que? Tem que ser que não. Corre não. Ô, piota. Já ia tá aí que vai abrir a porta. Não, mas passou direito. É, pô. Direito. É, bora pelo rio? Ou não? Não, né? É, vamos por aqui. Ali aqui tava o cachorro. Ah, não, não die, brigo é. Ah, respects Да. Posso direi com ele por aqui? Foque era me. Pelo que os caras estão falando aqui em uma voz tipo rouca, dá a entender que era a mesma voz do dia que falou lá no vídeo, que chamou meu nome, que os caras estão dizendo que era uma voz como se fosse feminina só que tipo bem rouca, então sei lá velho, é estranho, é algo que não quer que a gente fique lá na casa ou vá lá visitar. Obrigado.